Olha, isso aí é uma coisa que eu vou morrer e não vou esquecer, né? Era a última rodada da fase final da Série B. O tricolor chegava com chances de acesso à Série A, mas desacreditado. Nem o torcedor do Fortaleza acreditava que a gente classificaria naquele ano. O Leão nunca precisara lidar com a matemática como em 2004. Era preciso uma combinação de resultados, ou seja, entrar em campo de olho também em outra partida. Nós passamos a semana todinha treinando para fazer cinco gols, né? Porque nós fazendo cinco gols, a chance da gente classificar era maior. Só que nós saberíamos também que era difícil fazer cinco gols, né? Era mais fácil torcer para o Brasiliense. Menos difícil, né? Por assim dizer. Ainda no primeiro tempo, o Marcelo Lopes deu esperanças ao torcedor do Fortaleza. Mas era só uma pontinha de alegria. A missão quase impossível estava apenas começando. E aí a gente precisou de dois gols e torceu que o Brasiliense vencesse o Bahia. O Brasiliense até estava ganhando, mas o segundo gol do Fortaleza contra o Havaí não saía. Tinha gente apelando para a fé. O Castelão entrava em desespero, até que o lance mudou tudo. Foi um escanteio aos 32 de segundo tempo, que Guaru bateu. Eu lembro até o marcador que estava me marcando naquele jogo. Era o atacante Silvinho, que jogava comigo lá no Ituano. Eu acabei ganhando dele de cabeça, subindo mais alto, testando, fazendo o gol ali aos 32 de segundo tempo. O Castelão vibrava, pulsava e ao mesmo tempo não acreditava que algo tão difícil estava tão perto de se concretizar. Se era um milagre ou não, ele ainda não tinha sido o consumado. A vitória estava garantida. Mas o destino, nas mãos de uma partida que ocorria a mais de mil quilômetros dali. Eu lembro que eu fiquei do lado do repórter, ele colocou o fone no meu ouvido e eu fiquei ouvindo o jogo lá pelo rádio, né? Me acompanhando e com maior nervosismo, com medo do brasiliense e deixar o Bahia virar. Estamos esperando aí acabar para soltar o grito aí de vitória. O grito veio e aquela história teve não só um final feliz, como um protagonista que se confirmou como ídolo. Depois que eu vim pelo rádio, eu vi o apito final do juiz, a gente passou a comemorar. Foi um momento que perdemos a esperança, foi difícil. Eu acho que eles estão, sabe, exaustos pelo brilhante jogo. A gente que não estava acreditado por ninguém, demos a volta por cima duas vezes. A festa continuou pelas ruas da capital, com direito a carro de bombeiros, carreata. Eu me lembro que o senhor Carlos chegou a dizer que a nossa chance era de menos de 1%. Então, e esse menos de 1% acabou dando aí o acesso ao Fortaleza. O dia 11 de dezembro de 2004, para muitos tricolores, parece que foi ontem. Infelizmente, não foi. A espera é por uma nova data que coroe um novo acesso. A espera é por uma nova data que coro um novo acesso.